Eu aprendi, eu aprendi, depois de muito apanhar, eu aprendi que a liderança precisa ser uma liderança participativa. Se a liderança não for participativa, irmãos, você não vai chegar em lugar algum. Então esse é o terceiro ponto que eu quero que você entenda. O primeiro nós falamos que você precisa ler a Bíblia. O segundo nós falamos que você precisa ser proativo. E o terceiro nós estamos falando que a sua liderança precisa ser participativa. O Josué não teria êxito se ele não participasse na vida e na comunidade com Moisés. Conforme eu disse, eram doze. Mas apenas Josué e Caleb, eles tiveram a oportunidade de ser os braços, direita e esquerda de Moisés. E aí a pergunta é, e uma coisa interessante, irmãos, pensa bem comigo, o Josué andou com Moisés durante quanto tempo? Quanto tempo o Josué andou com Moisés? Mais de quarenta anos. Mais de quarenta anos. Quer dizer que o Josué conheceu o Moisés, o Moisés liberta o povo com quantos anos? Oitenta. O Moisés tem oitenta anos, quer dizer, e o Josué é um menino cheio de vigor. Aí vamos parar e pensar um pouco. Esse menino cheio de vigor, ele tem N ideias, concorda? Que são os seus liderados lá. Ele tem N ideias. Mas, pra esse cara, nunca é do jeito que nós vamos falar. Nunca é. Você pode ter certeza disso. Então, comece a entender isso. Os seus liderados nunca vão concordar com você, irmão. Nunca. Vai ter um ou dois que às vezes falam assim, ah não, pô, legal, legal. Mas eles nunca vão concordar. Sabe por quê? Porque você fala assim, olha, nós vamos pintar essa parede. Vamos pintar essa parede. Pronto. Você fala cor, meu irmão. Tá com ele, né? O que é isso no coral? O coral, você? O mulher. A roupa do coral em agosto e até dezembro não tem fim. Até dezembro não tem fim, pois é. Mas você vê como é que são as coisas. Aí você fala assim, ó. Vamos pintar. Vamos pintar. Aí, você fala assim, vamos pintar de amarelo. Você arrumou um problema sério já. Você já arrumou um problema. Porque todo mundo que tá me ouvindo aqui agora, e eu sou o líder da pintura, eu falei que eu vou pintar de amarelo. Isso significa que o meu gosto já tá prevalecendo sobre todo mundo. Concorda? Mas tem irmão aqui que é palmeirense. Não tem? Ah, eu também sou. Aí você vai falar, não, meu. Você é o mais-seu, acho que verde é legal. Mas tem irmão que é corintiano e quer fazer um negócio zebrado, preto e branco. Mas tem irmão que é flamenguista, ele acha que vermelho é mais legal. E aí, como é que a gente faz pra liderar esse grupo com esse? Como é que a gente faz pra liderar esse grupo? Como é que a gente faz pra liderar esse grupo? Então, irmãos, a liderança precisa ser participativa. Bom, olha como seria diferente esse mesmo conceito. Irmãos, nós estamos reunidos aqui hoje pra pintar a parede. Eu tenho aqui três cores a serem escolhidas. Amarelo, verde e branco e preto. Eu gostaria que os irmãos votassem. Aí, acabou. 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 Se tiver mais corintiano, lascou a parede, vai ser branco e preto. Se tiver mais palmeirense, vai ser verde. Mas você entendeu, irmãos? Isso é uma liderança participativa. Você que foi voto vencido, você vai ficar bravo? Vai. Mas menos bravo. Mas menos bravo, não é? Não sei não, tem uns que, ó. Bravo e com a língua solta ainda. Peraí, o pastor tá falando aqui. Peraí, pessoal. Às vezes a gente percebe, não sei se o senhor depois escreveu isso, dentro desse conceito, né? Muitas vezes se faz um... Olha, quem escolhe a vencer, você ganha. Então, o A e B perderam. É óbvio. Ah, fico triste, não gostei e tal. Mas às vezes a gente percebe que dentro dessa ideia, aqueles que foram, entre aspas, derrotados, não votam. Porque é voto, é voto. Ninguém queria tirar. Você pergunta quem votou na tia.